Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês, Deus, na pessoa do Espírito Santo, seja com todos vocês. Bem, eu queria que você soubesse, quando Jesus mandou os seus discípulos pregarem o Evangelho, ele disse assim, olha, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Eu estou entrando na sua casa, eu estou entrando dentro do seu lado, lugar onde você está, qualquer que seja a pessoa que esteja me ouvindo neste momento, participando dessa live, esteja você na prisão, no hospital, numa clínica, em casa, no trabalho, na rua, debaixo de um viaduto, num caminhão, num automóvel, onde quer que você estiver, em o nome do Senhor Jesus Cristo, paz seja com você, seja no seu lar, na sua casa. Receba essa paz aí agora, receba essa paz, em o nome do Senhor Jesus, se você recebe, diga tão somente amém, e a paz se faz presente dentro de você. Receba isso e passe para outras pessoas, porque essa é a fé autêntica, sobrenatural, a fé que revela o que Deus é para cada um de nós. Deus é paz, paz, em nome do Senhor Jesus. Bem, agora que você está em paz, deixe-me falar sobre o que o Espírito Santo fala e que nós repetimos. Ele inspira e nós fazemos ecoar, divulgar para aqueles que creem. Ele diz assim, através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Você tem notado que eu tenho falado muito sobre o reino de Deus, não é verdade? Por quê? Porque se você não entrar no reino de Deus, imagine no reino dos céus. Primeiro a gente adentra no reino de Deus, para depois nós irmos para o céu quando nós deixarmos essa droga de terra desse mundo nojento. Então, ele diz aqui que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Você está vendo por que é necessário a pessoa nascer de novo? Porque ela nasce na carne, ela nasce pela vontade do homem, a vontade da carne, ela nasce pelo sangue. Mas Jesus disse que para entrar no reino de Deus, a pessoa tem que nascer da água e do Espírito Santo. Nascer da água significa o batismo nas águas. Quando a pessoa vai se batizar nas águas, quando ela decide se batizar nas águas, ela antes tomou a decisão de morrer para o mundo, morrer para si mesma, morrer para tudo e todos morrer para si mesma. Quando ela decide se batizar nas águas, primeiro ela diz assim, Senhor Jesus, eu nego ser dona, dono do meu nariz, da minha vontade, para me submeter à tua vontade. Eu deixo de ser serva do meu ser, da minha vontade, do meu coração, para servir a ti. Mas, para que ela possa ter esse compromisso com o Senhor Jesus, ela não pode estar na carne. A carne tem que ser morta, espiritualmente, naturalmente. Então, ela tem que sepultar a sua carne. Ela tem que morrer, digamos, espiritualmente. Morrer, sepultar essa carne. Então, o batismo nas águas, que significa, batismo significa, batismo significa sepultamento, enterro. Então, o batismo nas águas faz a pessoa ser sepultada na semelhança que Jesus foi sepultado no túmulo. É o batismo que Paulo fala, ensina, lá em Romanos, capítulo 6. Ele fala sobre isso. Nós, então, uma vez negando o nosso coração, a nossa vontade, os nossos desejos, nossas concupiscências, morrendo mesmo para o mundo, para o mundo social, familiar, tudo, a gente, então, é sepultado nas águas, por imersão. E aí, quando levantamos das águas, obrigatoriamente, a gente tem que começar a viver em novidade de vida. Quer dizer, sepultou a carne, a gente se levanta em espírito, pela fé, preste atenção, pela fé. Fé sobrenatural. Então, a pessoa começa a viver diferente. Ela tem uma nova mente, um novo coração. Ela tem um comportamento ético, um caráter de verdade. Porque ela morreu para si, então, a carne dela está sepultada. Morreu. Para tudo e todos, ela está morta. Mas, para Deus, ela está viva. Aí, o que acontece? Uma vez a pessoa se arrependendo, confessando Jesus como Senhor, Senhor, dono da sua vida, considerando-se serva, servo dele, sepultada a sua carne, sepultada o seu corpo do pecado. A Bíblia fala que o nosso corpo é o corpo do pecado. Sepultando esse corpo, a pessoa está morta. Quando ela se levanta das águas, é para começar uma vida nova. E o apóstolo fala, novidade de vida. Aí, sim, o Espírito Santo vem sobre ela e faz morada no seu ser. E ele é quem vai conduzi-la, dirigir os seus pensamentos, seu coração, seus olhos. E ela, obviamente, vai obedecer a sua voz. Porque agora ela já não está mais na carne, agora ela está no Espírito. Então, é isso que significa entrar no reino de Deus. Nasceu da água e nasceu do Espírito Santo. O que é nascido da carne, disse Jesus, é carne. O que é nascido do Espírito Santo, é Espírito. Então, quando ela nasce do Espírito, ela é espiritual. Ela passa a ter uma natureza divina. A natureza divina. Um novo coração, uma nova mente. Um novo pensamento. Uma vida nova. Essa é a realidade. É difícil? Não é difícil para Deus. Não é. Mas é difícil, ou se torna difícil, enquanto a carne estiver viva. Mas se a pessoa morrer no batismo nas águas, for sepultada mesmo no batismo nas águas, Então, aí, é claro que ela vai conseguir sobrepujar os desejos e cobiças da carne. Porque aí ela é uma nova criatura. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos, Por exemplo, neste exato momento, é chegado o reino de Deus até você. Mas o bispo, é chegado o reino de Deus até você. Agora, para que esse reino possa ser, para que você possa tomar posse do reino que é chegado até você, Está aí a sua porta, a porta do seu coração. Para que esse reino se materialize na sua vida. Agora, você tem que dizer, eu quero, eu aceito, eu me entrego, eu me submeto à vontade do rei e senhor Jesus Cristo. Porque o reino de Deus, 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 o reino de Deus. E ele deixa de ser apenas uma palavra para se materializar dentro de você. Quando você ouve a palavra, você está ouvindo a voz de Deus. Jesus está falando para você, é chegado até você, o reino de Deus, o meu reino. Você me quer? Doutra feita, ele disse, Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e aceitar? Então, eu entrarei, vai abrir a porta e eu entrarei. É você que tem que abrir a porta. Você sabe que o coração é uma porta, tem uma porta, que a tramela é do lado de dentro. Ninguém pode abrir do lado de fora. Só a própria pessoa pode abrir o seu coração. Só ela tem autoridade para dizer, eu quero. Então, ela abre a porta porque ela quer, ela deseja, ela almeja. Você quer o reino de Deus agora, nesse momento? Hein? Então, eu vou orar para você. Você que quer entrar no reino de Deus. Você que quer deixar o reino de Deus entrar dentro de você. E isso vai acontecer agora, em o nome do Senhor Jesus. Não importa o que você é, o que você fez ou deixou de fazer. Desde o momento em que você abre a porta do seu coração, o reino de Deus entra e se faz presente. Ou melhor, o rei do reino de Deus, que é Jesus, entra e faz morada dentro dele. Vamos orar? Você quer? Com certeza. Então, aí mesmo onde você está, feche os seus olhos. E em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu ensinei a tua palavra, eu preguei a tua palavra, as tuas promessas. O Senhor disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Então, eu peço, meu Senhor, que neste momento, nesse instante, essa pessoa que diz, eu quero mais do que tudo, mais do que o ar para poder viver, mais do que tudo neste mundo, eu quero entrar no teu reino, meu Pai. Então, eu peço que o Senhor faça este milagre, que é o milagre dos milagres, acontecer agora. Haja luz, a luz do reino de Deus. penetre dentro desse corpo, franzindo, sofrido, abatido, ferido, cansado, sobrecarregado. Essa criatura, meu Pai, que se rende a ti, por livre e espontânea vontade. Então, seja feita a tua vontade na vida dela, agora. Agora, meu Pai. Se não for pedir muito, eu peço que seja agora, porque pode ser que não haja mais tempo amanhã, ou logo mais. Que seja agora. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo. Vamos seguir em frente nesse jejum de Daniel, porque eu creio que ele fez a parte dele. Você fez a sua? Eu fiz a minha, você fez a sua? Ele já fez a dele. Deus abençoe a todos e até amanhã. Não se esquecendo, não se esquecendo, que hoje à noite, a noite da alma, todas as quartas-feiras, é estudo bíblico. É mensagem não só de fé para conquistar benefícios desse mundo, mas, sobretudo, para conquistar o reino de Deus. E essa fé, amiga e amigo, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você quer ter uma fé semelhante à do pastor, do bispo? Você quer ter essa fé? Então, você tem que ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra do reino de Deus. É assim que vem a fé. Então, hoje, durante o dia inteiro, especialmente à noite, a reunião é para as pessoas interessadas no reino de Deus. E domingo? Domingo é especial. Este domingo, dia 18, às três e meia da tarde, nós teremos aquela concentração de fé e milagres em favor das pessoas depressivas. Pessoas que têm insônia, medo, nervosismo, ansiosas, tentativas de suicídio, querendo morrer. Enfim, as pessoas que estão gemendo por esse mundo afora. Neste domingo, dia 18 de dezembro, você é o nosso convidado, às três e meia da tarde, em todas as igrejas universais do reino de Deus, por todo o planeta. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.